Minha Bisco Minha Bisco Minha Bisco Heobiço 1! Heobiço 1! Nós pedimos que eles fazerem o que nós fizemos. Nós pedimos que eles fazerem o que nós fizemos. Nós não pedimos que eles fazerem o que nós fizemos. Vocês têm o que nós fizemos o final. Se isso é o que vocês podem ouvir, nós pedimos que vocês estão falando. Vocês foram nos fora da nossa casa. A geração está fora. Nós estamos chorando. Nós estamos chorando. Nós sabemos o seu objetivo, WhiteBank. Nós temos o pressão. Nós não podemos ser presos. Nós não podemos ser presos. Nós não podemos ser presos de sua intimidade. Nós não estamos relando. Nós não estamos relando. Nós vamos estar lá. Seja o que eles fazerem ou não.